Tem uma notícia de última hora envolvendo ainda a política, né? A gente não é o bancada não, mas a Prefeitura de Terezinha, por meio da rede social, inclusive, acabou de fazer uma postagem que vale aí pra todo mundo que é funcionário, comissionado, terceirizado. Ninguém pode nesse exato momento, né, demitir, exonerar por questões políticas, por mágoas e tudo mais. E a própria Prefeitura acabou de fazer uma postagem e você vai lá na rede social da Prefeitura. E vai na minha rede social que já tem aí a cobertura de detalhes da Antena 10, né? Inclusive da visita do Prefeito Silvio Mendes que esteve conosco e promete realmente trazer de volta a felicidade pra nossa cidade, né? É, vamos lá então, porque ter vereador eleito, Mônica, é que vale literalmente a passar aí um vestibular, quase isso, né? É, olha, eu vou te dizer. A felicidade é grande. A gente sabe que em tudo na vida existe traição, né? Exato, sempre tem. Sempre tem traição, aquela coisa toda. Então às vezes a gente cria expectativa numa coisa e não vai. Eu quero mandar um abraço pro meu candidato a vereador, que é o Neto D'Angelin, que é uma pessoa que eu conheci e que eu tive o prazer de conhecer já anteriormente as eleições, né? Trabalhei com ele nessa fase da reta final, com ele, com toda a equipe dele que é assim maravilhosa, fui muito bem acolhida, né? Fiz um trabalho de comunicadora de fato e ele teve 4.700 e alguns votos, 762. Quero agradecer a todo mundo lá do Angeli em região, né? Que votou no vereador, mas eu fiquei muito decepcionada, assim como ele. E triste realmente, porque a gente espera, né? Você se empenha, né? Empenha aquela coisa toda. E tem gente que às vezes eu digo assim, Gaeta, eu vou te fazer isso, né? E eu acho que o mínimo é a reciprocidade, é a empatia. Às vezes a pessoa não vai e age de má fé realmente. Exato. Infelizmente isso acontece, mas eu quero lhe dizer que você teve uma gestão maravilhosa. Não é à toa que você ficou aí eleito por duas gestões, né? Exato. Foi presidente da Fundação Monsenhor Chaves. E fez a diferença não só na Fundação Monsenhor Chaves, como também criou bibliotecas populares nas comunidades. É realmente o homem da comunidade. Mas eu tenho certeza que o seu legado continua e muita coisa boa que vem por aí. Parabéns a você e toda a sua família, a todos, né? E também aos outros que se empenharam e tudo, mas que a gente sabe que existe essa coisa da legenda. E que mesmo você até com 100 mil votos, mas infelizmente na hora não atinge o coeficiente, né? O coeficiente. Olha, então vamos lá dar palmas aí, Marquinhos, pra esse povo, né? Dragalando, que a gente não imaginava. Entrou e inclusive foi o vereador mais votado. Bruno Vilarinho, esse, trabalhamos juntos, graças a Deus. Tive o prazer de conhecer o Bruno Vilarinho também na Câmara através de você. E é uma pessoa que a gente vê que ele tem um brilho nos olhos pra atuar realmente no que ele já vem fazendo. Ele gosta de política de verdade. Porque assim, não é só você fazer, né? Às vezes as pessoas dizem assim pra gente, só interrompendo, né? Mônica, nossa, você fez um texto, você fez aqui uma propaganda, foi tão legal, tão suave, tão, né? Mas é porque quando a gente ama o que a gente faz, o resultado é melhor, viu? Exatamente. Enzo Samuel, presidente da Câmara Municipal de Teresina. Daniel Carvalho, que é filho da deputada Ana Paula, né? Ana Paula. Estava trabalhando nesse certo momento no Detran, ele, né? Juca Alves também foi superintendente da Saad Sul. Fez um bom trabalho por lá. Roncalinho, Roncalinho Filho. E aí ele foi superintendente da Saad, centro, que fez aquela reforma no centro de Teresina, que tudo mudou ali, né? Na próxima Praça Bandeiras, aos arredores da prefeitura. Ana Fidelis. E aí você tem o Joaquim do Arroz, grande nome, filha do Evaldo Gomes, Fernanda Gomes. É, Gustavo de Carvalho também, PT, que é pai, inclusive, de uma amiga minha, Gabriela. E o vereador Benanço, que é filho da Flora Isabel, né? Que é conselheiro do Tribunal de Contas. Deolindo Moura, Carlos Ribeiro, Zé Neto. É, Valdemir Vigino, que é um vereador muito popular, que anda nas comunidades, a gente conhece o trabalho dele. O Ismael Silva também. Tem algumas figuras aqui, como o Ismael, como o Pedro. São pessoas conhecidas nas redes sociais, que já atuaram muito por ali. É o Zulia Calixto, filha de Pedro Calixto, PT, uma figura muito importante. James Guerra, que foi superintendente, delegado, superintendente da Saad Leste. E eu acho que atualmente ele estava nascendo, se não me engano, antes de ir para a candidatura. João Pereira, do PT, nomes do PT, e eu acho que tem mais aí uma lista. Luiz André. Luiz André, ex-secretário de Meio Ambiente, já. Eu acredito que seja o segundo ou o terceiro do Luiz André. Mas agora ele estava como secretário do Meio Ambiente. Samuel Alencar, filho de Jeová, que é o vice-prefeito. Dudu, que é o... Dizem que eu estou muito parecido com ele. Está lá. Zé Filho, que é empresário. Zé Filho, inclusive... Já precisaria. Eu quero agradecer a ele mais uma vez, porque eu recebi uma premiação, um reconhecimento. Foi ele que me deu o título de... Como é o nome, gente? Uma honraria na Câmara. Uma honraria, exatamente. Eu tive o prazer de receber como comunicadora. Obrigada, Zé Filho. E também a esposa dele, que é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Aí vem a cegalista, Lucie Soares, que é mãe, inclusive, da Bárbara, do Firmino, que é deputada. A Luiz Sampaio, Fernando Lima, Carpejane, que foi uma surpresa, um desses nomes que entraram e chamaram a atenção. E Tatiana Medeiros, sempre tem aquela parte ali que... É, para você ver, a Tatiana com 2.925 votos, né? Entrou, porque o partido alcançou um coeficiente bom. Porque é questão da legenda, né? Exatamente. Essa é a lista. Parabéns para todos vocês, tá bom? Façam um bom mandato, a gente deseja, né? Um belo trabalho pela nossa cidade, pelos projetos que a população, de um modo geral, sempre está em busca de melhoria, não só para a cidade em si, mas para a comunidade, para as pessoas que precisam de tanto. E é como o Silvio Mendes estava falando ontem, nosso prefeito, numa entrevista que eu conferi, né? Falando sobre a importância de você chegar num hospital, numa UPA, e você realmente encontrar não só o atendimento, mas a medicação para ser eficaz o atendimento, para ser completo, né? Então é isso que a gente precisa, além de inúmeras outras coisas, é claro, né? E também dizer, dar os parabéns mesmo, né? Porque o doutor Pessoa se manifestou hoje pela manhã, de forma muito cordial, estão fazendo já, começando esse processo de transição, mas parabéns para ele, que tentou fazer o seu melhor durante esses últimos quatro anos e se despede da prefeitura agora em dezembro. Política é isso, né, Gaete? Política é isso. É como você falou, lembrou aí a época de escola, é aquela coisa da... É uma verdadeira competição, sim, né? Política é fogo. É isso que eu estou dizendo desde ontem. É isso que eu estou dizendo desde ontem.